Olá, vamos começar com uma revisão dos conceitos de linguagem de programação C, levando em conta que muitos de vocês já conhecem como programar em C, já fizeram isso possivelmente em um semestre anterior, e nós vamos só relembrar algumas coisas de como funciona a linguagem C, qual a estrutura, qual o histórico, de por que a linguagem C chegou a ser o que é, e as principais estruturas, as estruturas fundamentais de programação para que a gente possa avançar em nossos próximos conceitos, que já são um pouco mais avançados, e já precisam que vocês conheçam pelo menos o dia a dia da programação para não ter problemas, para que esses conceitos mais fundamentais não sejam um gargal, não sejam um atraso no desenvolvimento dos tópicos mais avançados. Nós temos um conteúdo aqui para ser visto, e esse conteúdo vai, apesar de ele estar todo contido dentro de um conjunto de slides, ele não vai ser visto de uma vez só, cada apresentação vai tratar de um conjunto de conceitos, e logo após a apresentação nós vamos ter algumas demonstrações com alguns programas sendo feitos, sendo compilados depois, para que seja um pouco mais fácil, para que não seja um conteúdo assim tão extenso, para que seja um pouco mais didático em temas de aprendizado. Então a gente vai ver um pouquinho a introdução de o que é a linguagem em C, como ela chegou, o histórico dela, como ela apareceu, de que forma que ela se tornou tão importante em computação hoje em dia, os principais elementos de um programa em C, as principais estruturas de programas, como as variáveis, como os tipos funcionam, e aí as estruturas de programação são fundamentais, estruturas de decisão, estruturas de repetição, as decisões e os loops. Depois disso nós vamos ver como funcionam as funções, como vocês podem declarar as próprias funções do usuário dentro dos programas, e como trabalhar com ponteiros, que é um assunto que aparentemente é complexo, tem toda uma fama de complexidade, mas acaba sendo simples e bastante útil para trabalhar com o dia a dia dentro de linguagem em C. Aqui ao lado está o livro do Brian Keringan e do Dennis Rich, que é o livro de C Programming Language, que é um livro que é tratado como se fosse a especificação da linguagem, e é um livro famoso porque ele foi escrito nos anos 70, e foi o principal responsável por difundir toda a linguagem, e acabou sendo tão famoso. Eu tenho essa edição aqui, que é a primeira edição, bem na verdade, essa é a segunda edição que já fala do C no padrão ANSI, do C que já foi padronizado, do C que já tem um jamais estabelecido para que todos os compiladores possam seguir mais ou menos esse padrão de forma adequada. Essa primeira edição que eu tenho aqui, é a edição original, que essa aqui é a sétima reimpressão, a sétima reimpressão daqui do Brasil, ele foi editado na primeira edição, que é de 1986, muito antes da maioria absoluta de vocês ter nascido, e mostra como a linguagem acaba sendo bastante constante, porque os fundamentos principais da linguagem não mudaram desde então. É uma linguagem que tem um objetivo específico, ela cumpre esses objetivos sem precisar mudar tanto, porque a parte fundamental de computação e o que a linguagem C faz ainda não chega a ter uma mudança muito grande. Vamos falar mais depois desse livro. Eu também tenho esse livro, a linguagem de programação C na segunda edição, que é baseada no C ANSI, mas eu não achei aqui na biblioteca, e eu provavelmente posso imaginar que ou eu perdi alguma mudança, ou ele foi emprestado e simplesmente sumiu no meio disso. Mas você consegue adquirir esse livro, eu não creio que a segunda, ou sequer a primeira edição, estão disponíveis para compra em papel, hoje em dia, no Brasil. Você pode importar esse livro, mas é um custo muito caro, na Amazon ou em qualquer outra livraria, ou comprar online, comprar no formato eletrônico, e possivelmente, quando existir a chance, eu vou dar uma busca por alguns rebus para tentar achar o livro original em papel, pode ser interessante por perto. Vamos lá, então? A linguagem de programação C é uma linguagem bastante fundamental em computação, e é uma linguagem de alto nível e de formato genérico. Quer dizer, ela serve para trabalhar com uma gama muito grande de problemas, e é uma linguagem que você realiza as funções pensando em funções e instruções de alto nível, sem precisar descer ao nível mais fundamental do processador, ao nível mais fundamental do sistema operacional, para conseguir executar o modo como os comandos rodam. A linguagem C acabou surgindo junto com os conceitos de programação estruturada, e isso fez com que ela acabasse sendo bastante organizada. Lembrando que a linguagem C é dos anos 70, ela era bastante organizada, e ainda trouxe essa organização para hoje em dia, muitas décadas depois, e por conta do modo como ela surgiu, do histórico dela, tornou-se muito popular entre programadores, e passou a resolver uma série de problemas, e é uma influência muito grande em linguagem que nós temos hoje em dia. Se você conhece a linguagem C, você vai sentir a vontade em muitas outras linguagens, mesmo sem saber por quê. O modo padrão da sintaxe, C se tornou tão popular, que o modo convencional da sintaxe de C é visto em linguagens que já foram, que são explicitamente baseadas em C, como C++ e Java, e em outras linguagens que, apesar de não serem tão especificamente baseadas na linguagem C, elas, os designers da linguagem, os projetistas da linguagem, provavelmente eram programadores C também, e você leva um pouco dessa influência para qualquer coisa que você crie. A gente pode ver linguagens como C Sharp, que é uma linguagem muito baseada em Java também, portanto segue uma herança de C, mais ou menos direta, JavaScript, que tem uma sequência, um conjunto de comandos bastante parecido, Peresql, mas várias outras linguagens que, talvez não tenham sido explicitamente baseadas em C, mas guardam uma grande semelhança, porque, pela sintaxe de C ser bem organizado, ia acabar sendo muito comum em os programadores do dia a dia. Um outro ponto interessante é que, apesar de ser uma linguagem de alto nível, você consegue acessar recursos do próprio sistema operacional e do hardware com relativa facilidade em C, e isso foi bastante importante para se poder substituir a assembly como uma linguagem para criar códigos que rodam mais perto do hardware, como, por exemplo, o kernel, o núcleo de sistemas operacionais. O Unix acabou sendo um dos primeiros sistemas que foi implementado, que teve o kernel implementado em uma linguagem de alto nível, e essa linguagem acabou sendo C, e até hoje isso é bastante influente na maioria absoluta dos sistemas operacionais que nós usamos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E programas em C são compilados gerando programas executáveis, gerando binários. Nós temos um compilador, ou seja, nós escrevemos em linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, passamos isso por um compilador que então vai converter isso em código executável para poder rodar em uma plataforma particular. Isso quer dizer que, eventualmente, você tem que recompilar seu código para que ele execute em plataformas que são diferentes. Principalmente para quem vai trabalhar com sistemas embarcados, e isso é bastante importante devido ao fato de que as diferenças podem ser bem mais bem mais largas, bem mais evidentes do que as diferenças que nós vemos entre sistemas de computação mais convencionais, como, por exemplo, trocar entre um Mac OS e um Linux, que são originais, basicamente, de origens semelhantes, então há uma semelhança muito grande entre ambos, e entre outros temas operacionais também, dentro do que a gente usa no dia a dia. Você consegue trabalhar com recursos tanto de alto nível quanto de baixo nível, e você, então, como eu comentei, não precisa, talvez, usar tanto a assembly para criar algumas estruturas mais fundamentais. Ele é compilado, então, se nós olharmos aqui, você tem o teu código fonte que você passa por um compilador, ele cria um código executável que vai rodar em código de máquina, e o compilador vai verificar todas as regras de sintaxe, vai analisar como o seu programa até escrito e verificar os possíveis erros e coisas assim. Ser uma linguagem que ela foi criada para ser simples, então as estruturas principais são simples, as estruturas fundamentais são simples, e o conjunto de funções disponíveis para o programador de forma básica também não é muito extenso. Isso quer dizer que você tem uma base simples da linguagem e uma capacidade de extensão muito grande. Então, você pode ter um conjunto grande de bibliotecas de funções para cada tipo de recurso diferente que você precisa acessar, ou para cada tipo de problema diferente que você precisa resolver. Então, você tem bibliotecas diversas que acessam recursos de hardware do computador, como o barramento de comunicação, barramento de dados, serviços como Bluetooth, ZigBee e outros. Recursos de software como criptografia e demais acabam sempre agregados com bibliotecas adicionais. Então, você usa a sua programação convencional em C e chama bibliotecas de terceiros, bibliotecas fornecidas pelo compilador para resolver problemas que são um pouco diferentes. O histórico DC vem na década de 70, quando os sistemas estavam passando por uma pequena mudança, onde se percebeu que sistemas grandes e monolíticos acabam tendo problemas em termos de como você realiza a manutenção disso e como você altera características do sistema, do sistema profissional principalmente, sem causar impacto muito grande em toda a estrutura que você tem por trás. Houve um sistema planejado para isso, chamado Multics, no Bell Labs, e o Bell Labs é o laboratório de pesquisa da AT&T, que era a maior empresa de comunicações dos Estados Unidos na época, e tinha uma capacidade muito grande de investimento em pesquisa, eles investiam realmente muito em pesquisa e já tinham percebido que software e recursos de computação eram o futuro de comunicação e ia acontecer mesmo que fosse para controlar todo o processo de comunicação, estavam já iniciando as pesquisas em digitalização e muitos recursos já implementados, de digitalização de comunicação, então computação e software ia passar a ser bastante relevante aqui dentro. Para o Multics acabou sendo criado uma estrutura de linguagem chamada BCPL, baseado em CPL, uma linguagem um pouco mais antiga também e a linguagem, tanto o Multics quanto a linguagem sofreram um problema que infelizmente é comum em computação, que é o fato de você criar um artefato, uma estrutura que resolve todos os problemas de uma certa área ou que tenta resolver pelo menos uma grama muito grande de problemas. Eventualmente é mais simples você resolver problemas de forma pulverizada e agregar isso embaixo de uma estrutura maior e tanto o Multics quanto o BCPL acabaram tendo essa característica e se tornaram muito grandes para serem implementados de forma geral. E um pesquisador dentro do Bell Labs chamado Dennis Rich, esse pesquisador aqui, ele criou uma linguagem a partir do BCPL chamada B e ele também estava envolvido em um projeto bastante relevante lá no Bell Labs que era um projeto de uma instituição personal chamado Unix e ele colocou o compilador de uma linguagem dentro do sistema Unix e essa linguagem começou a evoluir e passou a criar uma versão nova do B que passou a se chamar C pela sequência e a linguagem o computador dessa linguagem começaram a ser distribuídos como um produto não tanto produto mas como um agregado a um produto do Bell Labs e ele começou a se tornar bastante popular. Existem algumas questões em relação a como o Bell Labs fornecia os sistemas de computação porque a Bell tinha um acordo com o gerenciamento de comércio nos Estados Unidos do governo americano para não atuar em áreas diferentes então não podia atuar diretamente em software tinha algumas questões em relação a como distribuía apesar do Unix poderia ser distribuído mas era um pouco diferente de como a gente compra software hoje em dia mesmo assim o computador começou a ficar bastante popular em 78 um outro programador bastante profícuo chamado Brian Kierningham passou a ajudar o Dean Rich em tentar organizar a linguagem de forma mais adequada e escreveu uma especificação para ela que acabou se tornando esse livro aqui que é a edição original da linguagem de programação linguagem de programação C C Programming Language esse livro acabou sendo um dos bestsellers em termos de computação bastante influente e essa especificação da linguagem passou a fazer com que ela fosse implementada de maneira bastante semelhante em diferentes sistemas de computação o que à época era apesar de ser um desejo antigo de programadores era mais ou menos uma novidade em relação ao mercado e novamente fez com que a linguagem passasse a ser bastante popular porque você podia escrever um programa para uma certa plataforma e compilar novamente e executar em outra plataforma sem ter uma alteração drástica dentro do software e alterar a software é um processo muito caro porque você sempre tem ramificações essa iniciativa foi bastante interessante até hoje o Brian Kernigan ele tenta argumentar que ele não ajudou em particular o Dennis Rich em nada do C que você já viu pronto para ele ele só deu uma pequena organizada mas ele é reconhecido como um dos pesquisadores importantes na história do C porque essa organização e o modo como nós vimos a linguagem C hoje em dia também é fruto da mente do Kernigan e o livro e o best-seller dele mostra isso daqui o C foi padronizado em 93 como um padrão de programação pelo ANSI a segunda edição do livro fala sobre o ANSI C e ele então passou a ser implementado de uma forma muito mais segura nós temos até hoje em dia um padrão do ANSI C o padrão ANSI C mais recente é o C18 que é de 2018 para você comprar esse padrão no site lá do ANSI você tem que desembolsar você tem que pagar por esse standard por um documento mas o draft da especificação que é o C17 está disponível em boa parte da internet você consegue baixar e analisar ele à vontade tem uma especificação que é o C20 que vai que pretende estar disponível até final de 2021 e a especificação basicamente diz quais são as estruturas de programação que você tem dentro dele quais são os operadores quais são definem como a linguagem funciona e claro o livro do Brian Carnegie e Dennis Rich também cumpre uma parte do papel como especificação acaba sendo interessante nos anos 80 uma empresa chamada Borland que hoje em dia já foi vendida e revendida para várias outras corporações começou a criar um produto que era um sistema um ambiente integrado para desenvolvimento que a gente chama hoje em dia de uma IDE como nós temos Eclipse NetBeans e outros vários como IDE eles resolveram escolher algumas linguagens para começar esse processo e as linguagens criadas foram C e Pascal criaram então os produtos Turbo C e Turbo Pascal que eram produtos para ambiente texto onde você entrava em um só editor que já executava a compilação dentro que já criava todos os recursos para que você pudesse ter uma programação um pouquinho mais facilitada isso foi nos anos 80 hoje em dia isso é bastante comum é raro que você programe de forma profissional sem ter uma IDE à disposição e as IDE estão ficando cada vez mais sofisticadas auxiliando o programador em boa parte das vezes naquela época isso já era um pouco mais difícil e isso colaborou para o fato do C e do Pascal também se tornarem bastante populares o Pascal acabou não compartilhando a mesma sorte e o mesmo tempo em termos de longevidade do C apesar que você consegue programar em Pascal hoje em dia ainda se tem computadores para isso ele teve uma sobrevida grande com uma linguagem chamada Delphi que usava um objeto Pascal dentro dela e foi popular no Brasil por um bom tempo mas nitidamente o C e tinha um caminho mais seguro por ser a base de diversos softwares importantes que eram usados na época isso nos leva ao fato de que a história de C é bastante ligada passou a se ligar rapidamente a história do Unix também esses dois senhores aqui são o Dennis Rich e o Ken Thompson aliás o primeiro o Ken Thompson o segundo o Dennis Rich os dois ganharam o prêmio Turing que é o nosso prêmio Nobel da computação os principais cientistas da computação já ganharam o prêmio Turing em homenagem a Alan Turing vocês devem conhecer a história dele com certeza e eles ganharam esse prêmio basicamente pelo desenvolvimento do Unix e eles criaram isso primeiramente em Assembler num computador que estava deixado mais ou menos da lado não era usado que era um PDP-7 da Digital e o samba operacional foi baseado no Multics por isso o nome Unix o Multics tentava se destinava a resolver um conjunto grande de problemas e acabou nunca conseguindo se implementar de forma adequada eles reduziram esse escopo e criaram o Unix para resolver poucas funções por vez mas resolver de forma razoável o Unix tem um sucesso tão grande que até hoje em dia ele é usado e os descendentes do Unix são os samba operacionais mais usados do mundo em basicamente todos os aspectos na versão 4 eles passaram a começar a usar recursos DC logo nas primeiras versões do Unix e vários utilitários eram já programados e compilados em Unix e finalmente a partir da versão 4 do Unix em 73 o kernel do samba operacional passou a ser implementado em C passou a ser escrito em C coisas que eles tinham que usar assembly previamente para poder interagir com recursos do samba operacional recursos de baixo nível do hardware eles passaram a fazer isso em C isso tornou o código do kernel muito mais simples para a sociedade de manutenção e muito mais fácil para evoluir dessa forma o Unix começou a ter uma evolução muito rápida e diferentes grupos podiam implementar diferentes ideias de forma muito simples ou pelo menos muito mais simples do que implementando isso realmente em assembly todo o contexto do que é simples do que é fácil a gente tem que retornar para os anos 70 para ver isso sob a ótica da indústria de computação dos anos 70 e o fato de você implementar uma unção operacional o kernel de unção operacional o kernel o núcleo com uma linguagem de alto nível foi uma pequena revolução naquela época e isso fez com que o próprio sistema passasse a ser bastante popular e a linguagem que implementava aquele kernel também passou a ser realmente bastante popular essa aqui é uma história um gráfico da história mais ou menos do Unix aqui à direita nós temos um terminal VT100 que era um terminal virtual para você acessar um sistema remoto o Unix ele trabalhava com sistemas multi-usuários então você tinha um computador sendo acessado por diversas pessoas ao mesmo tempo um terminal que era chamado um terminal Google porque ele não processava localmente era só um teclado e um monitor remoto que você conectava até hoje em dia você pode conectar um Unix com terminais dessa forma então um sistema Unix como um Linux por exemplo ou um macOS conseguiriam suportar múltiplos usuários conectados simultaneamente e com as máquinas potentes que nós temos hoje em dia isso é bem é bem comum e aqui nós temos a partir de evolução do Unix em particular o Unix em si ele acabou não sendo não 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 chegando até hoje em dia com o produto então essa área mais laranjada aqui era o Unix em particular o Unix até a versão 7 chegou e foi desenvolvido pelo Bell Labs ele tem uma versão que seria a versão 8 aqui dentro junto com isso daqui na universidade de Berkeley eles passaram a desenvolver o BSD Unix e o BSD Unix ou até o 4.3 4.4 passaram a ser versões também bastante utilizadas e se viram como base para outros sistemas então o BSD 4.4 está aqui os verdes são os que são mais recentes em open source e os rosas de fonte fechada e esses softwares todos ou são originários do Unix como por exemplo o MacOS que é baseado que é baseado no Next que é baseado no BSD Unix ou são os chamados Unix-like que são apesar de não serem originários do próprio código do Unix hoje em dia isso já passa a ser não tão verdadeiro porque o código do BSD passou a ser bastante aberto e boa parte da pilha TSPIP de quase todos os Unix que nós conhecemos são baseados no código do BSD todos os Unix incluindo até mesmo o Windows que é o do Windows NT para frente é baseado no código do Mac que era o Unix também e nos Unix-like nós temos o Minix o mais famoso deles que é o Linux e o MacOS baseado no Next Step então dá para dizer que boa parte dos tempos operacionais serão todos do mundo hoje em dia são baseados em Unix também incluindo os tempos operacionais dos nossos pequenos porque o Android é baseado no Linux e o iOS é baseado no Mac OS então todos eles são baseados também de uma forma ou de outra em cima do Unix e a linguagem C tem um papel muito preponderante nessa popularidade toda que o sistema teve e como vocês podem perceber por essa árvore bem profícua de diferentes ramos o fato de você poder alterar o sistema sem precisar recorrer a linguagem Assembler e poder implementar novas ideias rapidamente testar essas ideias verificar se são interessantes ou não e continuar com isso esse gráfico aqui foi retirado da Wikipedia tem um histórico bastante competente a porcional do Linux se quiser dar a moneda lá pode ser bem interessante vocês já viram com o programa em C então vocês já viram isso em outros semestres a estrutura básica de um programa em C é onde você tem um cabeçalho com as principais adjetivas que você coloca aqui dentro a adjetiva que em geral nós usamos é a inclusão de bibliotecas que vão permitir que você use funções como por exemplo o stdio.h permite que se use o printf é o standardio que permite que se use o printf que interage com o recurso de IO de entrada e saída que no caso é a tela o standard output do seu sistema geralmente é a tela depois disso você começa com a sua função principal que é a função main void main ou int main retornando zero a main ou recebe void ou nada como está aqui ou recebe um conjunto de argumentos para você poder receber argumentos ali no comando e executar alguma coisa e todo o programa é baseado em blocos que são delimitados por abre e fecha chaves todos os statements todos os comandos todas as linhas tem que terminar por um ponto e vírgula isso é verificado dentro se tiver comentários pode usar o barra barra e o barra asterisco asterisco barra o barra barra vai criar comentários de uma linha só o barra asterisco asterisco barra criar comentários onde você pode ter um bloco inteiro comentado ali dentro e dentro desse bloco principal dentro da função principal você pode ter quantos blocos adicionais você precisar esse aqui é o nosso bom e velho olamundo onde nós só imprimimos uma mensagem na tela baseada no programa e é um um dos programas mais simples que você tem em basicamente qualquer qualquer linguagem aqui um pouquinho mais de como ele ele funciona as diretivas de processador as declarações variáveis que são globais o conceito de global e local vai ser explorado depois disso e como você interage como os blocos interagem para que você tenha no final o seu programa podendo ser compilado e executando de forma adequada a propósito nós vamos usar na disciplina compilador GCC que vocês devem já ter instalado o GCC é instalável em Windows Linux MacOS quase qualquer sistema e ele segue bastante a especificação tem que verificar no download que vocês fazem qual é a especificação do ANSI do C que ele está usando em particular mas como os nossos programas tendem a não ser assim tão complexos qualquer versão do GCC já vai ser mais que o suficiente para nós soldarmos e até mesmo outros compiladores o conceito de uma variável só um espaço de dados que tem um nome basicamente então você tem aqui tem um balde você tem um repositório de dados ao qual se dá um label e você pode acessar essa informação mais tarde usando esse label usando esse nome de variável que você tem e você vai colocando e alterando valores dessa variável mais tarde baseada num tipo isso vai estar armazenado na memória do computador e isso vai ter um endereço físico da memória do computador para boa parte das operações você não precisa saber qual é esse endereço físico para algumas pode ser interessante nós vamos ver o porquê que isso pode ser necessário e às vezes você tem que fazer com que mais de uma variável possa se referenciar ao mesmo espaço de memória isso nos leva ao conceito de ponteiros e às vezes você precisa que uma operação descubra o endereço de memória onde está uma certa informação que também são as referências com ponteiros todas as variáveis em C tem que ter um tipo tem que ter um nome então você tem que especificar claramente qual é o tipo da variável nesse caso aqui um inteiro você não precisa inicializar a variável quando você declara o int C é a declaração da variável se você colocar o int C ponto e vírgula ele está declarado como variável entretanto se você não declarar perdão se você não inicializar uma variável só declarar ela e começar a usá-la o que aconteceu foi que o computador quando se pediu um int ele alocou quatro bytes dentro da memória do computador começando no certo endereço então tem quatro bytes ali dentro e a não ser que você tenha acabado de ligar seu computador é muito provável que essa memória contenha lixo de alguma outra operação que você fez ali dentro é provável que a memória contenha alguma coisa que foi deixada lá anteriormente quando um programa ou quando qualquer conteúdo é desalocado da memória os sistemas operacionais não apagam completamente o que está ali dentro simplesmente por questão de que isso tomaria tempo demais e talvez não fosse adequado portanto você pode acabar se você não inicializar o valor de uma variável você pode acabar vendo algum valor antigo algum nicho de memória que estava colocado ali dentro e os resultados podem ser basicamente imprevisíveis o que o teu programa vai tentar fazer vai ser entender aqueles quatro bytes como se fosse um inteiro nem sempre isso funciona então pode ser bom você inicializar todas as variáveis que você vai usar em todas as ocasiões C é uma linguagem case sensitive então C maiúscula diferente de C minúsculo isso é o padrão para quase qualquer linguagem mas em algumas poucas linguagens isso é diferente então é bom ressaltar isso daqui mas em C, Java C Sharp e outras linguagens todas case sensitive é comum e você tem tipos diferentes de dados que você pode armazenar dentro então quando você vai armazenar alguma informação você tem que dizer de qual tipo é aquela informação nós temos vários tipos disponíveis aqui dentro de C os tipos básicos são os tipos que são aritméticos basicamente inteiros vários tamanhos inteiros diferentes e números de ponto flutuante os números de ponto flutuante seguem o padrão I3E 754 e esse padrão novamente foi uma conquista bastante interessante para programadores porque o modo como você armazenava um ponto flutuante era praticamente diferente de máquina para máquina de sistema para sistema nas últimas décadas o padrão I3E passou a ser utilizado então fica muito mais fácil para você gravar informação no sistema ler de outra você interpretar informações que diferentes sistemas estão usando os pontos flutuantes de C assim como os de Java e outras linguagens seguem o padrão I3E 754 só para determinar como os bits são organizados ali dentro em C as traves numéricas podem ou não ter sinal se você não usa o sinal você ganha um valor em range então por um inteiro de 16 bits você tem meia, cinco mil e um monte de possibilidades que é do elevado a 16 se você usa ele com sinal você tem que reservar metade para a parte negativa e metade para a parte positiva se você usa ele sem sinal você vai de zero até o limite máximo dele em positivo o tamanho na realidade estou falando aqui de 16 bits 32 bits coisa assim na realidade depende bastante da arquitetura do som profissional e do seu e da sua CPU em sistemas convencionais eu estou usando aqui um computador baseado em Linux nós estamos em 2021 então é muito provável que todo mundo aqui esteja usando o sinal de 64 bits no seu computador que é o mais comum ele já vem de fábrica com isso a bem na verdade se você não tiver um sinal de 64 bits você não consegue acessar memória acima de 4 giga e isso pode ser levando em conta que muitas máquinas hoje em dia tem memória acima de 4 gigabytes você não conseguiria endereçar a memória que você teria ali dentro ainda existe entretanto um conjunto de sistemas que usam sistemas de plataforma que tem 2 bits como por exemplo esse Raspberry Pi aqui o Raspberry Pi é aquele computadorzinho pequenininho dado a fruit ele tem um SOC que está aqui um System On a Chip essa coisinha pequenininha aqui que tem aqui dentro o processador memória e uma GPU embarcada na mesma pastilha e esse aqui é um Raspberry Pi acho que 3 versão 3 então ele é bastante potente mas ele tem se não me engano 2 gigas de RAM o Linux que roda aqui é um Linux de 32 bits então aqui você vai ter um sistema profissional de 32 bits o novo Raspberry Pi 4 tem uma versão dele que tem 8 gigas de RAM instalada nesse caso você tem que instalar um sistema profissional de 64 bits para poder acessar a memória acima de 4 gigabytes caso contrário a memória vai estar lá mas você não vai ser capaz de acessá-la de endereçar essa memória dessa forma e possivelmente o tamanho das variáveis da linguagem C que você está usando dentro vão também ser um pouco diferentes quando você troca de tipo de plataforma como essa um Linux de 64 bits com o Linux de 32 bits pode ser interessante você avaliar quais tamanhos os seus inteiros o ponto flutuante ele usa o padrão de 3E mas principalmente os seus inteiros assumem dentro do sistema nós temos alguns tipos são as numerations numeradas que são tipos como a faixa de scatter valores que você diz isso quando você declara nós temos o tipo especial void que é sem valor sem retorno quando você não quer mostrar retorno quando você quer indicar que ali não vai ter nada seja para retorno seja para entrada você pode usar o void e tem vários tipos derivados que são baseados nos tipos básicos que são os ponteiros para começar a conversa na verdade o ponteiro é um tipo especial que aponta para uma certa variável ele é uma referência de memória ele pode variar bastante em termos de implementação mas ele é uma referência à memória as arrays e as structures que você já conhece um pouco delas unions e functions também então tem alguns tipos que são diferentes mas os tipos convencionais os básicos são os que a gente vai explorar nessa revisão aqui esses aqui são os tipos inteiros então nós temos o tipo convencional que é o nosso amigo int de 2 ou 4 bytes nesse caso nos nossos sistemas aqui ele vai ser um inteiro de 4 bytes tem 2 bits na maior parte das vezes então ele vai de menos 32 mil a mais 32 mil no caso de um de 2 bytes ou 2 elevado a 32 ele vai dar 4 bilhões em alguma coisa de menos 2 bilhões em alguma coisa até mais 2 bilhões em alguma coisa ou de 0 a 4 bilhões em alguma coisa se for inteiro e além do int nós temos o long que é um inteiro de tamanho grande então vocês podem ver aqui que o valor é um número basicamente indizível mas ele é bem grande você pode usar ele para um conjunto grande de uma faixa bem grande e além disso nós temos outros tipos como o short o char pode ser usado como inteiro também mas via de regra boa parte das vezes nós vamos acabar usando o int e o long como os tipos principais inteiros dentro dos programas que a gente estiver armazenando os tipos de ponto flutuante eles já tem um comportamento um pouco diferente num tipo inteiro você se eu voltar aqui em um tipo inteiro você vai armazenar um certo valor e vai ter ele por padrão colocado ali então você armazenar um valor grande ou ele vai armazenar esse valor ou ele vai ter um overflow um detalhe interessante C permite overflow algumas outras linguagens testam isso antes de você colocar um valor maior do que seria permitido e não deixa que você faça isso pode ser testado em execução na compilação em C não em C você vai ter overflow e não vai ter um erro de execução com isso em Java por exemplo você tem um int de 32 bits e quando você tenta colocar um valor maior do que o int pode ter você não vai saber esse valor em compilação talvez você saiba só quando você for executar o programa só em runtime você vai ter um erro uma exceção e o programa vai ser interrompido caso você não trate o erro em C não ele vai ter um overflow e vai aceitar isso de forma quieta quando você tem um overflow você vai colocar um número que é maior do que alguma coisa que cabe em 32 bits portanto é provável que esse número seja alguma coisa maior 35, 48, 34 bits o que vai acontecer é que C vai guardar o que ele pode nos 32 bits que você deu pra ele e o resto vai se espalhar em alguma outra área de memória isso pode ter consequências de novo imprevisíveis mas certamente o valor não vai ser o valor que você esperava que ele tivesse isso pode por mais que o programa não tenha um erro no momento desse overflow e o underflow também acontece que é quando você excede pro campo negativo você o teu programa vai continuar rodando então ele teve um overflow não reclamou disso e continua executando você não vai ser alertado disso isso quer dizer que Java é mais seguro mais eficiente do que C talvez mais seguro mas não mais eficiente porque que você permite esse tipo de coisa porque linguagens como Java e C Sharp gastam tempo verificando se você vai ter um overflow ou não em C você não gasta tempo portanto você roda com desempenho um pouco melhor lembra daquele ditado que não tem almoço grátis é mais ou menos isso se você quer desempenho você tem que pagar de alguma forma por isso então o sistema vai deixar o compilador o código final C vai deixar de executar alguns testes pra que o teu programa rode mais rápido mas aí você programador tem que saber quando testar e quando não testar em Java ou C Sharp você sempre vai testar isso independente de quando acontece e você agrega então alguns ciclos do CPU pra cada em cada vez que você coloca algum valor dentro de um int ou de um long ou coisa assim em C você nunca faz isso então você consegue um pouco mais de desempenho e daí você programador quando você estiver numa situação onde existe o risco de ter um overflow você tem que detectar isso previamente e testar isso no seu programa então você gasta tempo na verificação só quando é necessário desde que você não esqueça nos pontos flutuantes nós temos um outro conceito aqui e aqui está o padrão de como é que é o float do I3E e aqui o double do I3E são os tipos de ponto flutuante que nós temos em C o float double e o long double um pouco maior ainda mas basicamente eles trabalham com 4 bytes 8 bytes e o ponto flutuante ele, claro tem um bit que ele guarda pra sinal um bit pro expoente um bit pra fração o que quer dizer que ele vai ter uma parte alguns bits dedicados a representar a parte inteira a parte fracionária também se você precisar você pode armazenar números arbitrariamente grandes ou pequenos usando a potência de 10 1 vezes 10 elevado a o float vai de 1.2 vezes 10 elevado a menos 38 até 3.4 vezes 10 elevado a mais 38 o problema é que quando você começa a trabalhar com números arbitrariamente grandes como esses daqui perto de limite você perde precisão porque você tem que gastar bits pra armazenar qual que é esse expoente aqui portanto você tem menos bits pra armazenar qual é o número que você tem aqui dentro isso quer dizer que você vai ter 3.4 elevado vezes 10 elevado a 38 potência mas você não vai ter 40 50 algarismos após a vírgula aqui dentro 60 ou alguma coisa tão grande assim você mantém magnitude você mantém grandeza mas você perde em precisão então você vai conseguir representar um número arbitrariamente grande mas você não vai você vai representar a magnitude dele a grandeza dele você não vai armazenar exatamente o que ele é e esses valores passam a ser até maiores aqui quando ele pensa nos números números double essa precisão que ele coloca aqui é a precisão que ele mostra por default quando ele vai mostrar esse número quando você usa um printf quando se mostra ele então pro float é de 6 casas decimais pro double é de 15 casas decimais mas lá no printf usando aqueles os placeholders você pode pedir pra ele mostrar com mais ou menos casas decimais mas se você pegar um float por exemplo fizer um cálculo qualquer com ele e pedir pra ele mostrar 30, 40 casas decimais é muito provável que a partir de um certo ponto você tenha só zeros a gente pode testar isso na demonstração até você tenha só zeros porque ele não consegue colocar um número com tanta precisão assim mesmo assim pra aplicações convencionais seja da área financeira ou da área de engenharia ou coisa assim você tá perfeitamente coberto com a capacidade de precisão que um float e um double dão pra você esses float e doubles eles são padrão 1 e 3E então você vai encontrar exatamente a mesma coisa em Java em C Sharp em outras linguagens isso quer dizer que eles conseguem resolver de forma geral a maioria absoluta dos problemas que nós temos para resolver com computação quando você precisa de números realmente com uma precisão muito grande números muito grandes geralmente para cálculos científicos para simulações muito avançadas ou coisa assim você tem estruturas diferentes que permitem que você faça isso em Java C++ C Sharp você tem os big numbers que na realidade não são tipos primitivos são classes alguma coisa como structs com um conjunto maior de bits então você pode ter um número um big number em Java com 300 bits de tamanho é um número muito grande ou com uma precisão muito grande também a precisão passa a ser extrema o cálculo disso entretanto fica muito lento um float e um double conseguem ser feitos com instruções do processador então você consegue fazer isso rapidamente usando instruções que estão armazenadas no processador e um big number provavelmente você vai ter que resolver todas as operações em software então ele vai ser consideravelmente mais lento mas se a aplicação assim exigir pode ser necessário de uma forma geral o float e double aqui vão ser os tipos de ponto flutuante que a gente usa mais aqui e se já satisfazem para as operações convencionais a maioria das vezes tem um código que nós vamos testar depois na 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 demonstração que ele usa o que está aqui na biblioteca limits para mostrar o máximo de inteiro mínimo de inteiro de bit também de short de long de float de double então ele mostra nesse programa o que na sua plataforma tem de máximo mínimo se tivermos usar uma plataforma como a minha aqui um sistema profissional de 64 bits em cima de um processador que suporta isso você vai ter os mesmos resultados que a gente viu naquela tabela há poucos slides atrás mas é interessante executar para verificar e é interessante ver um operador aqui chamado sizeoff o sizeoff é um operador que pode testar qualquer variável que se passe para ele ele pega uma variável e testa o tamanho dela e te responde isso em bits porque eventualmente quando você recebe um conjunto de valores por um endereço memória um ponteiro coisa assim talvez você não tenha certeza de qual seja o tamanho que está tratando naquele momento pode ser que você queira testar isso ou só para saber em qual plataforma você está tem dois bits uma plataforma de 64 bits se isso for por algum motivo mudar o modo como o seu programa vai executar nós temos operadores para trabalhar com as variáveis então os operadores matemáticos convencionais soma subtração multiplicação divisão resto o módulo o mais mais o menos menos que incrementa o decremento um d1 um operador os operadores racionais de igualdade e diferença de comparação o igual é igual é igual apesar de que se você colocar num if o igual ele vai aceitar ele vai retornar true para você mas o operador que você deveria colocar é o igual é igual um dos erros mais comuns eu vou deixar eu vou colocar esse negócio aqui marcadinho um dos erros mais comuns é você colocar um if onde você compara uma variável com outra e em vez de usar o igual igual você usa igual só igual igual é um operador de atribuição ele está aqui do lado e o operador de atribuição geralmente sempre retorna true porque ele vai retornar true se você conseguir atribuir a variável vai retornar falso caso contrário se por acaso as variáveis foram compatíveis e como você está comparando elas provavelmente elas são compatíveis o operador de igual vai sempre retornar verdadeiro e aí você tem aquele teu if no meio de um programa que sempre 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 retorna igual é um pesadelo achar erros assim boa parte de essa já te mostra isso claramente já te dá um alerta bem grande para que você saiba disso então hoje em dia é muito difícil que as pessoas cometam seu erro ainda mas isso ainda é possível então os de comparação igualdade diferente not equal maior menor maior igual menor igual os lógicos and or e not e daí você vai retornar uma sentença uma sentença lógica não tem true false especificamente em c mas ele trata isso de uma forma de uma forma baseada em números então se alguma coisa retornar negativa ele vai considerar como falso quando se fizer a comparação e você tem os operadores lógicos de bitwise que operam em cima de inteiros em geral ou de tipos primitivos onde você faz end de um int com outro int bit a bit ele é bitwise porque você vai tomar um inteiro todo e comparar bit a bit com outro inteiro e com isso você consegue fazer um conjunto grande de operações de bits principalmente fazendo as comparações fazendo as operações de end or shore ou o comprimento de 1 ou not e fazendo o shift então se você quer comparar bit por bit ou fazer alguma operação bit por bit você faz o bitwise e faz o shift desse bit para a direita e para a esquerda faz o bitwise e faz o shift e assim por diante algumas operações são rápidas com bitwise outra atribuição ou igual que atribui e daí os que são as contrações então em vez de usar x igual a x mais 1 você pode colocar x mais igual a 1 é uma contração do igual e mais mesma coisa para subtração multiplicação divisão e o resto também e alguns operadores diferentes com o operador de sizeof que é para verificar o tamanho da variável e o e que retorna o endereço da variável onde ela está a memória que pode ser útil para você poder passar os parâmetros para uma função por referência nós vamos ver isso depois e o ponteiro da variável que daí também é utilizado em algumas operações quando você quer por exemplo fazer com que mais uma variável se referencia a mesma posição de memória e outras situações correlatas no ponteiro que acabam sendo úteis os operadores tem uma precedência então vocês estão acostumados a isso em matemática eles seguem mais ou menos a mesma precedência a gente vê aqui multiplicação divisão e resto precedentes a soma e subtração por exemplo sempre da esquerda para a direita alguns operadores são da direita para a esquerda como os operadores unários por exemplo os condicionais de atribuição eles são da direita para a esquerda porque eles precisam ser considerados assim porque isso pode mudar o resultado da sentença caso contrário a atribuição por exemplo você tem que vir da direita para a esquerda fazendo as atribuições para que finalmente você chegue na variável principal e a cada bloco você pode fazer da esquerda para a direita os outros operadores todos e essa aqui é a ordem mais ou menos primeiro os pós-fixados e unários que são específicos para uma variável depois os operadores comuns os de shift os relacionais os de igualdade finalmente os de bitwise e os lógicos lá no final os bitwise e lógicos lá no final porque é importante que você faça todas as operações que você quer e depois faça as possíveis comparações lógicas que você precisa mesma coisa com o operador condicional que é um if a gente vai ver isso depois na parte de decisão e um dos últimos aspectos que nós temos aqui é como é que a gente entra e sai com dados como é que a gente coloca dados dentro do nosso programa e como é que a gente mostra dados a partir do nosso programa a gente tem várias maneiras de fazer isso e isso é baseado no fato de que nós temos sempre em sistema de computação um standard input e um standard output o standard input em geral vai ser o teclado do seu computador e esse standard input já passou por várias gerações a gente usava isso com cartões usava com fitas coisas do gênero mas o standard input é o que em geral o teclado consegue colocar e o standard output em geral é tratado como a tela nós temos mais um que é o standard air que em geral é a tela também ou a tela primária que você tem mais de uma mas em geral você tem o standard input que o seu teclado está no output e o standard air colocados no mesmo padrão e todos os esses fluxos de entrada e saída e arquivos são tratados da mesma maneira por ser são streams são fluxos de bytes tanto faz se você está a referência para uma impressora ou a tela ele trata isso como um fluxo de bytes a tela em texto a tela gráfica já é tratada de forma diferente nessas funções nós temos o get char e o put char para um carácter para strings ou para na realidade arrays de chars um monte de chars para chegar em um offline você tem um get s input s e em geral a gente acaba usando a entrada formatada a entrada seria formatada que é o printf e os kf onde você pode usar mensagens e pode usar aqueles placeholders que especificam um ponto um local na entrada ou na saída onde você vai colocar obrigatoriamente um inteiro ou um float ou coisa assim eu vou falar aqui só da saída da entrada de dados formatada que é a mais comum que nós vamos usar nos programas vocês podem ver a especificação ou literatura para os outros 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 entrados se for necessário mas na formatada em geral você tem a função que é usada é a printf ela mostra uma constante string que tem alguns caracteres especiais alguns pontos especiais onde você vai substituir pelo valor de uma variável a gente chama isso de um placeholder e o placeholder depende de um tipo também então tem vários deles podem ver na documentação mais mas o %d é para inteiros %f para ponto flutuante qualquer ponto flutuante %c para caractere e %s para uma string para uma rede chars e o que faz é que você mostra com o printf uma string toda e um ou mais desses porcento alguma coisa que você coloca aqui aonde ele vai pela ordem colocar o valor das variáveis ali dentro o scanf também trabalha com o placeholder para que você possa tratar especificamente que tipo de dado que você vai receber e ele vai receber aceitar uma entrada de teclado com o valor de uma variável em particular com o tipo que você especificou o único ponto para lembrar aqui é que ele tem o e para ser o endereço da variável ele faz isso nós vamos ver depois em ponteiros porque nós passamos essa variável valor como um parâmetro para a função scanf e lá dentro da função scanf ele tem que modificar o conteúdo do valor e em geral quando você passa uma variável você passa por cópia você copia o valor dela para a função se a função alterar esse valor lá dentro vai estar mexendo com a cópia dela não com a variável original então nós passamos o endereço dela para que ela possa usar um ponteiro para apontar para alterar aquela posição de memória que é onde está a variável valor não o contrário nós vamos ver isso também na parte de ponteiros e agora nós vamos passar para algumas demonstrações com essa parte básica da programação e das estruturas de C e voltamos depois com outras com as estruturas de decisão de loops e o restante da apresentação dessa revisão de linguagem C obrigada e aí Tchau.